Mais uma dica pra você, Duma Brasileira em Orlando. Hoje eu tô aqui pra te mostrar como é difícil nos Estados Unidos preparar uma ceia de Natal ou Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. É só uma brincadeira. Os passos são muito simples. Você vai até um supermercado Publix e pede por um Holiday Dinner. E eles te oferecem duas opções de Holiday Dinner. A menor delas é o Regular Turkey Dinner, que serve de 7 a 10 pessoas. E agora em novembro de 2014 está custando 44 dólares e 99 centavos. Ou você pode pedir o Large Turkey Dinner, que é o grande, que serve entre 14 e 18 pessoas, pagando preço de 84 e 99. Mas vem um jantar praticamente completo. Agora eu vou mostrar pra você a caixa que eu comprei para comemorar o Thanksgiving com a minha família aqui em Orlando. Quer você esteja morando aqui ou quer esteja passeando e tenha uma casa alugada, um local pra colocar pra esquentar o peru, que já vem cozido, você pode tá pedindo essa ceia já prontinha, que não dá nenhum trabalho. Deixa eu te mostrar o que que tem nessa ceia. Olha só que barato, gente. Já vem o peru completamente cozido, basta você colocar pra esquentar no dia seguinte. Tem esse Orange Cranberry Relish, que é um molhinho doce pra colocar também em cima do peru. Tem o molho Grave, que é um molho tradicional americano pra você colocar em cima da Mashed Potato, que é o pirei de batatas. E além do pirei de batatas, eles tem tipo uma farofinha, que é conhecida aqui como Corn Bread Dressing, que é o stuffing, que você come junto com o peru. Eu tô aqui pra te mostrar como é fácil celebrar o período de festas aqui nos Estados Unidos. Principalmente se você tá morando aqui ou tá com uma casa alugada. Então, agora deixa eu colocar isso aqui na geladeira, que eu tenho que preparar pra amanhã tá esquentando e servindo pra minha família. Um grande abraço pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtida na minha página do Facebook. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? E visite meu site www.umabrasileirinhoorlando.com.br Um grande abraço!